E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Twisted Metal 2 Vamos continuando a nossa jornada, vamos finalizar com mais um corredor hoje Bom, acho que... Pra essa parte de agora, pra segunda parte eu vou com o Warthog Esse aqui é um dos meus favoritos, eu curto muito especial dele Acho que ele é um zumbi Vamos lá então, começando em Los Angeles O carro dele é bem lento Mas esse carro já tem bem mais durabilidade que o Spectre E aí Ouro E aí uma coisa que eu esqueci de falar para vocês galera esquerda direita e para cima é gelo e direita e esquerda para cima é napalm, dá para fazer também utilizando aquela barra no cano direita em baixo, barra das magias fazendo se quiser esse carro é bem lento só me carregando ahhh esse aqui ele se ferra mano, só fechar nele, Mr. Green eu estou acumulando um monte de turbo eu estou acumulando um monte de turbo eu estou acumulando um monte de turbo merda nossa que gelo toque, mó especial ó e vamos lá eehh eehh Ah, errei. 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 Ah, errei.